Salve, salve, growers de todo o Brasil, do mundo e quiçá aos espalhados pelo universo cultivando a sativa sagrada. No giro da ganja de hoje nós vamos falar aí da descoberta de dois novos canabinoides, o THCP, que é o tetra-hidro-cannabiforol, e o CBDP, o canabidiforol. Pois é, e mais uma vez, cientistas mostram o quanto a nossa querida planta tem que ser estudada e o potencial que ela tem. Cientistas italianos anunciaram em 30 de dezembro de 2019 agora, um estudo publicado na Scientific Reports. A descoberta destes dois novos canabinoides mostram o quanto ainda temos a aprender com a nossa querida planta. Como vocês sabem, a flor da canabis é como se fosse uma mini fábrica que produz mais de 400 compostos químicos em diferentes quantidades e teores. O THC era um dos compostos, era até então o único princípio ativo que estava associado a gerar o chamado barato, a chamada viagem, que deixa a gente daquele jeito, tá certo? Pois é, mas o THCP parece que é 30 vezes mais concentrado e mais potente do que o THC. Por enquanto ainda as análises não são conclusivas, porém, nos experimentos com ratos, notou-se que uma quantidade, há 30 vezes a quantidade de THC. E isso pode ser uma das explicações dos diferentes tipos de flores e de qualidades das maconhas que existem com diferentes cepas. Pode explicar as diferentes potências, o que causa viagens diferentes com ervas diferentes. E além dessa chapação 30 vezes maior também pode ser explicado os valores medicinais que o THC já tem, por exemplo, em casos como náuseas e perda de apetite em pacientes com câncer e HIV. E o CBDP, como um primo do CBD com potenciais fantásticos, é o novo queridinho do momento com relação aos medicamentos e as suas potencialidades. Muito bem, esses 400 compostos, alguns deles, por exemplo, esses canabinoides, eles imitam os próprios químicos que são produzidos pelo nosso próprio corpo, o nosso próprio sistema endocannabinoide. E o corpo faz isso sendo uma das funções, por exemplo, no equilíbrio de inflamação. Portanto, é uma ótima notícia essa descoberta, visto que o estudo com a cannabis é muito lento e muito caro, justamente por esta ser uma substância que é proibida em diversos países, o que vai atrasando em muito a pesquisa e também a matéria-prima de baixa qualidade que é analisada. Dessa forma, com pesquisa e liberação do plantio, por exemplo, nós poderíamos desenvolver cepas específicas para produzir com mais facilidade os princípios químicos que mais se adequam a tipos de medicamentos diferentes e específicos, gerando uma evolução farmacêutica sem precedentes. O potencial é enorme. Um exemplo disso é um dos canabinoides que já são estudados, como o THCV, o tetraídrocanabivarino, que trata, sobretudo, questões de obesidade. Porém, a sua concentração nas cepas é muito pequena. Mas seria possível desenvolver uma cepa, então, produzisse mais quantidades de THCV, por exemplo. produzindo aí uma planta que fosse direcionada para os medicamentos específicos. E assim poderia ser feito isolando praticamente todos esses compostos químicos, estudando-os de forma ostensiva e assim evoluindo. Muito bem, ainda não se sabe ao certo a real utilização para esses dois recém-canabinoides descobertos, mas é promissor o seu potencial uso. Então, que venham mais pesquisas para responder a todas essas perguntas. A coisa vai andando, meus queridos. Bom, como é que eles descobriram tudo isso? A técnica utilizada para essa descoberta foi a espectrometria de massa, que consiste em identificar os componentes pesando-se a massa dos átomos. E assim vamos evoluindo nas descobertas e nos potenciais desta maravilhosa, completa e surpreendente planta. Se tiver alguma ideia, alguma crítica, sugestão, deixa tudo aí no comentário. Pode falar o que você quiser, perguntar suas impressões. E assim a gente vai evoluindo nos argumentos e no debate rumo à descriminalização, regulamentação e legalização da cannabis no Brasil. Tá certo, pessoal? É isso aí. Vamos seguindo na luta e na resistência. Dar um salve para todos os canais aí, ganjeiros. Muito bem, vamos ficando por aqui hoje. Espero que você tenha gostado. Voltaremos em breve. Boas ideias, bom cultivo.